Fala aí rapaziada, vamos lá iniciar a semana hoje falando desse brother aqui, o Kaique Rovalotti e sua estrutura inacreditável, tá galera? Vamos dar uma olhada aí no que tem de mais atual desse cara, comentar quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos e também ver se a gente chega a uma conclusão se já dá pra ele conquistar o Pro Card dele lá no Muscle Contest Brasil que vai acontecer daqui 13 dias, fechou galera? Então esmaga um like aí pra mim, cara, pra me ajudar se inscreve aí, ativa as notificações e muito importante, aumente a velocidade de reprodução desse vídeo pra que você assista esse vídeo até o final, é muito importante que você acompanhe do início ao fim, fechou? Conto com a tua ajuda, vamos embora conferir. Galera, vocês já repararam quantos sabores de whey protein tem no site da Growth? Não? Então tá aqui, quase 20 sabores de whey, 80% disponível lá no site, desde sabores mais suaves até aqueles mais gostosos, cara tipo whey gourmet pra você fazer diversas receitas, então dá uma passada lá porque nesse momento também tem disponível creatina não perde tempo, menos de 80 reais, produtos de excelente qualidade, com melhor custo-benefício do mercado e melhor, né cara, com o meu cupom pra você ganhar ainda mais desconto, cupom IK, é loucura ou não é? Então não perde tempo, cupom IK na Growth, corre! Pois é rapaziada, tava aqui ó, navegando no meu Instagram, muita chuva aqui hoje, cara, tava sem energia voltou a energia, era 11 horas, tô gravando isso aqui, é 11h30 da manhã e cara, eu bati logo a cara aqui com essa atualização do Kaique Rovalotti como muita gente que me acompanha aqui sabe, eu gosto muito do físico desse cara gosto muito do conteúdo que ele traz aí no Instagram é um menino muito bom, cabeça boa, já conheci ele pessoalmente lá no Arnold Classic deixar um salve e um abraço pra ele, minha admiração total aí por você e pro seu trabalho, Kaique e cara, eu gosto demais, acho muito foda esse físico dele e sempre que tem algo novo eu gosto de trazer aqui pra vocês pra quem não sabe, ele já estreou, ele estreou num regional, se eu não me engano e no final do ano, em dezembro mais ou menos e o Kaique, cara, ele se destaca demais, ele se destaca demais porque ele tem músculos, caras, que chamam muito a atenção ele tem uma estrutura que já chama muita atenção e tem músculos que traz uma densidade ímpar pra quantidade de competição que ele tem porque ele só tem uma competição no currículo até agora é um cara que treina apesar de levar a sério já há bastante tempo porém, competir mesmo, ele só competiu uma vez aí que foi em dezembro, num regional que teve, tá galera? o Kaique, ele já se destacou bastante pelas suas evoluções como por exemplo aqui, 2020, 2021 e 2022 ele sempre vem mostrando evoluções muito boas mesmo sem estar se apresentando nas competições, em regionais, em pro qualifier mas assim, ele faz um trabalho muito legal tá aqui, ó, Muscle Contest Noite dos Campeões a foto de vitória aí do Kaique na categoria dele muito legal aqui, ó, tá aqui, ó, troféu do Muscle Contest e tudo mais e agora ele vai competir um pro qualifier, tá galera? esse show aqui era um show regional, né? esse show não tem pro card você não ganha pro card em shows como esse por quê? porque você precisa participar desse show pra que você possa participar de um show que dê pro card, beleza? e o que a gente tem de mais atual do Kaique é isso aqui, cara primeiro esse semi-relaxado que deixa aqui, né? já a ideia de que, cara, ele realmente tem uma estrutura muito massa ali cintura fina, dorsais largas, pernas cheias mostrando que realmente tem muito potencial e tem a cara da Classic e agora a gente tá vendo isso aqui, cara, ó deixa eu voltar pro front double biceps aqui muito legal, né, rapaziada? mas tem alguns pontos que a gente precisa comentar aqui é... porque é um ponto de... cara, num show de nível tão alto assim possa ser que faça falta pro Kaique então assim, essa estrutura aqui é fenomenal a cintura dele tá muito, muito fina é ridiculamente fina a dorsal tá bem larga os braços tão bem fortes as pernas do Kaique junto com as panturrilhas também são bem fortes é um bom conjunto porém a gente consegue perceber aqui que falta um pouco de separação, né, cara? talvez a inexperiência em competições justifique isso daí, né? porque ele tem ali, ó os vastos, todos os nítidos aqui o vasto lateral, né? reto femoral aqui um cortezinho aqui no reto femoral vasto medial também o adutor tá bem encaixado ali mas você sente falta, né? de quando ele contrai a perna aprofundar aqueles cortes aqui talvez isso se justifique pela quantidade pequena de competição na verdade ele só teve uma competição, né? e muitas vezes, conforme você vai se preparando o teu músculo, ele vai chegando num nível mais alto e conforme passe a preparação esses cortes eles vão cravando com muito mais tranquilidade, tá? então, realmente isso aqui falta nessa pose de frente do Kaique eu acho que seria o único ponto a corrigir se a gente traçar uma linha aqui, ó os cotovelos também alinhados o cara tá, posa muito bem, né, cara? ele tá bem alinhado a pose fica muito bem encaixada não fica troncha fica excelente, cara fica excelente novamente eu acho que só tem esse detalhe pra comentar se vocês tiverem mais algum detalhe comenta aqui embaixo a respeito dessa pose peitoral de lado, cara esse peitoral de lado dele aqui é extremamente bem executado gosto demais e aqui a gente já vê que de lado a perna dele chama muito mais atenção justamente por conta do corte, ó além de já haver uma separação entre quadríceps e femoral aqui ele tem esse corte aqui no meio da perna de lado o que deixa muito impressionante o glúteo dele já começa a dar sinais aqui que tá fibrando bastante, né? e aí o braço, ombro, o peito esse conjunto aqui é um espetáculo, cara é muito bom mesmo observe como ele coloca aqui o antebraço dentro das costelas assim como o campeão Chris Busted faz na pose de lado a gente consegue ver aqui o tríceps consegue ver aqui o braquial consegue ver o bíceps consegue ver as três cabeças do ombro deltóide anterior, lateral, posterior trapézio aqui chamando a atenção peitoral cheio olha esse peitoral aqui, galera esse peitoral muito cheio, muito fibrado essa é uma pose, assim diferente desse cara, velho é uma pose muito foda e foda de verdade é essa pose aqui, né? um espetáculo de pose um back double biceps aí com muito detalhe uma ótima largura a cintura fica fina a dorsal é bem preenchida de maneira geral aqui a gente consegue ver detalhe nos músculos escapulares deltóide posterior bem aparente trapézio bem aparente a parte baixa aqui já cravando bastante separando da lombar só que, novamente nos membros inferiores acaba que esse detalhe pode ser um problema para o Kaique nesse momento a gente não consegue ver aqui tanta conexão de femoral e aí a gente não consegue identificar aqueles femurais, né? fatiados como a gente porra gosta de ver é claro, novamente, cara apesar de parecer apesar de parecer não apesar de ter um potencial enorme o Kaique ele é muito jovem em competições, né, cara? então, assim às vezes é foda cobrar demais dele porque ele só participou de uma competição ele vai participar do seu primeiro proqualify agora da sua vida, né? então, talvez a gente, às vezes cobra além do que deveria a gente espera demais do atleta sendo que, pô o cara nem tem experiência de competição ainda e tá iniciando agora a sua vida no esporte então, assim gosto muito desse físico galera, de verdade eu acho muito foda eu acho que se assemelha ali ao Sebum de verdade eu acho que tem sim uma aparência ali esse semi-relaxado dele acaba sendo uma pose extremamente forte também pode ter certeza que na hora de julgar nas poses iniciais que são poses compulsórias cara, vai chamar muita atenção e, se eu não me engano ele, ó ele diz aqui o seguinte é exatamente 48 dias de trabalho meu físico partindo de 110 para 98 quilos eu não sei exatamente qual é o peso que o Kaique deve bater e eu acredito que deve ser aí na casa de 94 quilos vamos ver se tem alguma informação sobre isso aqui é, não parece ter eu acredito que deve ser na casa de 94 quilos tá, galera? se for 94 realmente vai ser tranquilo pra bater se nessa condição aqui ele tá com 98 pra 94 é um pulo especialmente que ele ainda vai fazer a desidratação o Kaique agora conseguiu um bom patrocínio né, que é a Adaptogen tá auxiliando ele aí tem outros patrocínios também e acaba que, cara ele tá com a estrutura que permite com que ele trabalhe um grande ponto aqui é o meu ponto que eu preciso deixar claro pra vocês ó é eu acho o seguinte, cara esse aqui é um físico do Kaique se eu não me engano de dezembro é isso mesmo tá aqui de dezembro e aqui parece um físico bem próximo à competição e se a gente olha esse físico aqui e olha esse físico aqui ó de 15 dias né que seria esse físico aqui a gente percebe uma diferença brutal por quê? porque o Kaique vai se submeter às manobras pra bater o peso e muito provavelmente ele seja um cara ali que tem que apertar bastante pra conseguir bater esse peso porque como a gente consegue ver aqui ele é muito maçudo né então ele tem muito braço ele tem muita dorsal ele tem muita perna então talvez dificulte pra ele aí bater o peso então velho é aquela questão que eu falo da Clássica muitas vezes atletas como o Kaique o Ramon né o Stefani Matala são atletas que porra talvez não apresentem o que ele tem de melhor no palco justamente por ter que se submeter a pesagem né a bater um determinado peso pra subir no palco então vejam a cara dele completamente debilitada né só sobrou a barba aí a bochecha foi embora o físico com aquele aspecto de muito flat né então assim eu espero de verdade que o fato de ter que bater o peso não faça com que ele não consiga mais encher que esse é um dos grandes problemas né às vezes a gente pensa que é só tirar peso mas não na hora de encher realmente complica bastante e eu espero que ele encha bastante e leve um físico né talvez tão cheio quanto o físico que ele tem apresentado nesse momento porque se ele leva um físico bem condicionado com essa aparência aqui pro palco no sentido de o quanto tá cheio com aquela densidade a mais com aquele músculo querendo rasgar a pele eu acredito que ele tem tudo pra brigar pelo overall e quem sabe pelo pro card os grandes problemas do Kaique é fatiamento das pernas que ainda não veio com força mas como a gente vê aqui nessa imagem ó bem próximo da competição ela já vem né aqui ó a gente já consegue ver com mais nitidez ó a perna toda separada então possivelmente venha e também a pose de costas a pose de costas no sentido da parte baixo né que é necessário que ele traga aqui esses femurais um pouco no talo né cara mostrando bastante todas as separações ali porque dessa forma ele leva um físico bem mais equilibrado bem mais completo sem grandes falhas pra se apontar beleza galera então é isso aí comenta o que vocês acham a respeito desse cara é bom ou não é qual que é a opinião de vocês pro momento é isso aí fechou rapaziada tamo junto obrigadão por acompanhar mais um vídeo é só o começo e até a próxima valeu